E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta ETS2 e novamente lá no nosso mapa lá, conquistando a La France, né? Tentando abrir tudo aqui a La France pra gente chegar no nosso objetivo que é fechar o mapa 100%, beleza? Vamos nessa então? Antes de começar a ganhar emprego, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, meu, muito obrigado, tá? Bora só ficar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Ó, carguinha de cebolas, estamos saindo aqui de Orges, indo pra Paris, ok? Vamos nessa então? É, eu tô com esse mod bacana da Scania aí, né? É a Scania aí, ó o Jean viajando, mano, vai vendo. É Renault Major Ike Roof, tá? Mod show de bola, link pra download na descrição, valeu? Vamos nessa? Olha o som. Ó, cara, eu vou tentar não falar nessa gameplay pra gente curtir o som aí de tudo, tá? Som alto, som mais alto aí pro lado de fora, onde vocês estão vendo as vacas aí, ó. Ó o louco! Vendo ou não? Escutando já. E assim por diante, tá? Vamos lá então? Dá a partir no marvadão, ó. Ó. Eita! Nói lá em casa, hein? Deixa eu ver. Vambora. Bora sim. Ah, deixa eu mostrar o caminhão pra vocês, né? Ô Jean Dante. Olha aí, ó. Vem com esse conjunto de rodas aí, bem louco, ó. Louco, né? Ó. Coloquei da mesma cor do caminhão, tá? E essas LEDs que vêm aí na frente já vêm com ele, tá? Não é mod meu, é do próprio caminhão. Cala a boca, vacaiada! É louco! E o interior próprio dele, tá? Vamos lá. GPS tá ali certinho. Simbora. Quem acompanha a ESS lá no blog dela, né? Viu lá que eles colocaram essa opção pra nós aí gratuitamente, né? Dos duendes, né? E no caso, pra eles lá é San Patric. Né? Então, deixaram aí o potinho de ouro. Chapeuzinho do duende. Show de bola, né? Isso aí é pra quem tá usando a versão 1.27, tá, galera? Não, 1.26 não veio. Ok? Eu gostei desse esqueminha meu aqui de passar a caixa aqui pelo joystick, cara. Nossa, show de bola. Meu farol, vamos só com a manterna aqui, né, cara? E o Jean não consegue ficar calado, rapai. Jean fala que não é uma mataca. Galera fala que eu fico com a câmera torta. Eu não sei que jeito que eles falam a câmera torta. Será que é porque eu fico assim? Eu acho que é, né? Então, vou andar assim, ó. Câmera reta, ó. Como quem estiver sentado aqui. Deixa nos comentários se é isso mesmo. Eu não entendi. Jean, arruma a câmera, você anda com a câmera torta. Não entendi. Eu vou deixar assim, ó. Agora a câmera tá reta. Certo? Só não gostei do som do caminhão, hein? Que ele fica dando uns estalinhos, ó. Tec, tec. Dá uma forçadinha nele aqui. Calma aí, tio. Calma aí, não entra não, tio. Não entra não. Tá peidando, rapaz. Já começamos com pedágio, já. É, já, já, um caminhão novo, velho. É, já, um caminhão novo, velho. É, já, um caminhão novo, velho. Esse mod, é, vamos ver se tá funcionando aqui. Pera aí. Tá criado por um turco, tá? Da Turquia. Obrigado. Falou que eu tô acima do limite de velocidade. E tem um radar aqui na frente. Então vamos de boa. Eu não vi radar não, cara. Só se vai escondido no meio do mato, hein? Deixa eu baixar mais um pouquinho esse áudio aqui. Que eu tô achando que tá um pouco alto, cara. Agora tá bom, né? Eu não vi radar, hein? Só se for aqui, ó. É aqui? Tem um radar ali, não tem? Não, não tem. Radar, fricos à frente. Ele tá no ouvido da mãe. Brincadeira, brincadeira. Olha lá, o motorista tal passou a mensagem verde ali, né? Se você voltar o vídeo, você vai ver, olha lá. Motorista de novo, ó. Então, é por isso que eu ganho bastante dinheiro, tá, galera? Tem gente que fala que eu usei cheater aqui. Rapaz, se você não acompanhou a série no canal, não fale bobeira. Pulitão, merbadão, ó. Show de bola. Bem fraquinho. É bem fraquinho. É bem fraquinho. Rodrigo tá arrumando isso aqui ainda Conforme já vem falando, tá galera? Tá muito em cima do aviso aí Do radar, tá? Lembrando vocês que eu tô na versão 1.27 Tá? 1.26 tava normal Então ele vai tá arrumando isso aí Eu já falei Assim que o mod estiver 100% funcional Vai tá o link aí pra download pra vocês, tá? Não anda ainda a segunda, rapaz Ô raiva! Agora pegou embalo pra 10 segundos Agora pega embalo, tem que entrar e diminuir Vai vendo Qual entrada será que não paga, hein? É aqui, ó Atrás desse caminhão aqui, ó Só que eu vou no outro Vou ser mais esperto que ele Abre, 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 abre Não deu Tem que caçar o motorzão, ó Tem que caçar o motorzão, ó Ali o giro alto Ó Tem que caçar o motor Vai ver se não anda E aí, carrinho Vai passar logo agora, carrinho Andante Pesar o bicho vai, pegar embalo Cotação alta Ele anda, hein? Ó Pedindo 10ª aqui, vai vendo Não tem mais marcha Não tem mais marcha, fi Aquela seguradinha no freio, né? Os carros não andam O carrinho segurando, cara Ah, desgraça, hein? Olha a série Vai pra você ver Eu acho que aqui eu ergui o eixo Não Não, não ergui o eixo Pensei que tinha erguido o eixo Mas não ergui não Ô, bichão Sai não É que enfim saiu da rodovina Olha lá Olha lá o andante, ó Olha os andantes, ó Vai pra você ver Nossa, dá pra mim Não tem indo que eu embalo, mano Agora já foi, né? Eita, segura aí Vai derrubar o potinho de ouro ali Aí não, hein? Puta por excesso de velocidade É, não tá funcionando legal O mod de aviso, tá? Tem que passar isso pro Rodrigo Já vou desinstalar esse mod aí Já Eita, pouco, bichinho, bó Ó Só na descarga E é aqui, ó Olha o tio Pouco trabalhador Tio, boba Limpando a janela lá Vai vendo Trabalha pouco homem, né? Hã? Vai pra mim se o tio não é trabalhador Fio 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Show de bola. Vamos desligar o farol aí, né, mano? Aí. Vamos descarregar? É aqui. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Conforme eu falei, link na descrição para fazer o download desse mod para a versão 1.27, tá? Só para quem está jogando na versão beta. O jogo está para ser atualizado, tá? Fica assim? Então já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo para ajudar aí o nosso canal. E se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, para estar se inscrevendo e estar acompanhando o canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço. E fui!